Olha aí O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, ou apaixonado, se eu estou errado Não quero nem saber, eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez, recaí, quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, ou apaixonado, se eu estou errado Não quero nem saber, eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, ou apaixonado, se eu estou errado Não quero nem saber, eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você Com você Com você Com você Com você